Oi gente, bom dia! E aí, como vocês estão? Bom dia, literalmente. Olha a minha cara de sono, eu acabei de acordar. Ah, acabei de acordar, só escovei o dente, só estou aqui, coloquei uma roupa e estou aqui. Hoje, gente, eu vou dar início a uma semana de cuidados capilares. Antigamente eu fazia muito esse tipo de vídeo aqui no canal, vocês amavam. Aí eu parei por uma época e agora eu voltei. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu faço no meu cabelo por durante uma semana. Então hoje é terça-feira de manhã, eu vou parar de gravar esse vídeo só na outra terça-feira de manhã. Então vocês vão conseguir ver direitinho. O intuito desse vídeo não é mostrar marcas de produtos, é só pra você ver o que você tem aí na sua casa e conseguir adaptar com as suas coisas. É só pra vocês se inspirarem, tirarem umas ideias de tratamento. Então, gente, eu já vou começar, né? Já vou começar essa semana de cuidados. Eu vou ir treinar agora e sempre que eu vou treinar assim, eu tento pelo menos uma vez por semana aplicar um tônico no couro cabeludo e um olhinho nas pontas. Então eu vou usar esse aqui pro couro cabeludo, ó, que é o tônico Monoforte Pro A mais B5. Aí eu coloco bem e faço uma massagem também bem legal assim. Até eu absorver que o couro cabeludo... Até eu perceber... Gente, releva aí que eu acabei de acordar, tá? Até que eu perceber que o couro cabeludo recebeu bem o tônico. Gente, agora, pras pontas eu vou aplicar um óleo. Você pode passar ou óleo vegetal ou óleo reparador de pontas. Eu vou passar esse aqui, ó, manteiga de garrafa. Eu gosto muito desse óleo, ele é bem levinho, bem fluido. Aí ajuda a dar uma protegida nas pontas, assim, enquanto eu trecho. Bom, então cabelo tratado. Agora sim eu faço um rabo bem alto pra eu conseguir treinar sem isso tudo me incomodar, sabe? Gente, ó, então pontas tratadas, couro cabeludo com tônico. Agora eu vou pra academia. Eu fico mais ou menos lá entre treino e esteira, assim, uma hora e pouquinho. Aí depois eu desço aqui pra minha casa. Demoro também, assim, no café da manhã meia hora por aí, porque eu vou treinar em jejum. Então quer dizer que dá as duas horas que o tônico tem que ficar no couro cabeludo. E aí depois, na hora que eu for fazer o tratamento, eu mostro pra vocês de novo. Então vamos lá. Cheguei da academia. Vou fazer um tratamento de hidratação no meu cabelo. Como creme base, eu vou usar esse aqui, ó, o efeito liso da Canechon. Eu gosto bastante desse creme, viu, gente? Ele é bem baratinho, vende na farmácia, no mercado. Aí eu preciso de uma mistura muito hidratante. Então eu vou colocar uma tampinha bem cheia de glicerina e uma tampinha bem cheia de Bepantol. Você pode usar o Bepantol ou o genérico, tá bom? Esse aqui tava na promoção, por isso que eu peguei o Bepantol. Aí eu vou lavar meu cabelo com shampoo, aplicar essa misturinha e deixar agir por um tempo. Apliquei, gente, a máscara, vou deixar agir. E tá vendo esse roxinho aqui no meu olho? Eu fiz um procedimento aqui e não deu muito bom, gente. Não curte muito. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando. Não deu certo. Aí eu tive que fazer a remoção desse produto que a especialista tinha colocado. E aí acabou que ficou com esse hematoma, mas logo, logo sai. Aí eu sentei aqui pra fazer a minha caixinha da seguidora da semana. Vi aquele tanto de blowgames ali. E lembrei que eu tenho que comer o meu blowgames também. É um... algo assim, né? Que eu coloco na minha rotina de cuidar dos capilares. E todos os dias eu como uma gominha. E é isso, gente. Agora vou enxaguar meu cabelo. Vou esperar mais um pouquinho, enxaguar meu cabelo, condicionar. E depois a gente vai finalizar. Eu mostro pra vocês. E é isso. Gente, vou finalizando então esse primeiro dia aqui junto com vocês. Agora à noite eu não fiz nada no meu cabelo. Eu lavei ele à tarde, né? Se fosse um dia assim que eu não lavei o cabelo, aí eu passaria um olhinho agora pra dormir e tal. Mas como eu já fiz uma equitação, então aí eu dou essa dosada assim na questão do óleo, sabe? Agora eu não vou passar nada. E hoje eu vou dormir com a toquinha de cetim, né? Pra não embaraçar o cabelo e tal. Inclusive essa é uma dica que eu sempre dou pra vocês. Aí amanhã, na hora que eu acordar, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Amanhã eu não vou lavar o cabelo, gente. Eu tento lavar um dia assim, sabe? E um dia não. Mas vamos ver como que vai proceder. E é isso então, meus amores. Finalizando o primeiro dia, simbora pro segundo. Uh! Gente, segundo dia do nosso vlogão capilar. E hoje, que é quarta-feira, é um dia de gravação por aqui. Mas eu não faço nada no meu cabelo. Como eu já fiz tratamento nele ontem, hoje eu não faço nada. E aí de manhã eu fui treinar, fui pra academia e tal. Aí eu chego da academia, espero o cabelo dar uma secada. E se tiver muito suado assim, aí eu lavo. Mas como não era o caso hoje, eu espero ele dar uma secadinha. Aí eu passei um olhinho capilar nas pontas pra dar uma hidratada. Tá vendo que aqui até tá com óleo, ó. Eu aproveito pra puxar o rabo e passar o óleo pra deixar bem certinho, sem fio arrepiado. Aí eu só faço o rabo só. Não faço mais nada. Não faço tratamento, não lavo. Aí amanhã eu vou ter que lavar de novo, né? Porque aí eu vou intercalando assim os tratamentos. A única coisa que eu vou fazer antes de dormir é dar aquela desembaraçada assim. Colocar minha toquinha de cetim. E é isso, gente. Então, segundo dia concluído, porque eu não faço nada. Fico bem de boa. E amanhã tem outro tratamento. Então, simbora pro terceiro dia. Eê, gente. Começando mais um dia de vlog capilar aqui. E hoje eu não vou fazer receita caseira. Eu vou usar esses produtos aqui mesmo, da Haskell. Essa é a linha em corpo a cabelo. É uma linha que eu gosto muito. E como eu tenho que gravar um conteúdo lá pro meu Insta, então eu vou usar ela. Aí, ó, tem o shampoo engrossador, tem o condicionador, a máscara, o fluido. O fluido, ele tem proteção térmica também. Então, dá pra usar antes de secador, chapinha e tal. Mas, gente, hoje eu não vou finalizar o meu cabelo com um aparelho quente, sabe? Eu vou deixar, vou fazer o tratamento. E aí, eu vou deixar ele secar naturalmente. Porque eu acho que amanhã eu vou ter que lavar de novo. Mas eu não sei. Depois eu conto pra vocês. Vou mostrar tudo. Então, é isso. Vou lá lavar o cabelo. E depois, pra finalizar, né? Assim, vou passar o fluido. Vim mostrar pra vocês o meu cabelo depois de seco. Hoje, gente, eu não fiz chapinha nele. Porque amanhã é sexta. E aí, eu gosto de passar o final de semana, assim, com o cabelo arrumadinho. Então, eu preferi deixar pra lavar o cabelo amanhã de novo. E pranchar, sabe? Então, hoje eu deixei meu cabelo secar naturalmente, assim. Aí, amanhã eu acho que eu lavo só com shampoo, condicionador. Ou faço um co-wash, não sei. Aí, ó, ele tá natural aqui. Esse é o meu cabelo natural. Não tem finalização, não tem nada. Não tem chapinha, não tem escova. Mas vocês podem ver que ele fica um pouco mais ondulado, assim, ó. Não ondulado, mas a frente fica um pouquinho mais marcado, ó. Esse é o meu cabelo natural. Vocês que pedem pra ver o cabelo sem nada, é isso, gente. Meu cabelo é liso mesmo. É que eu gosto de deixar ele bem lisinho, sem frizz. Pode ver que aqui na frente, ó, eu fico com um pouquinho de frizz. Mas coisa pouca, assim. E é isso, então, gente. Tomei minhas gominhas, né? Já comi a gominha. À noite eu passo um olhinho nas pontas e vou dormir com a toquinha. E é isso. Por hoje é só. Amanhã mostro pra vocês a minha rotina. Então, até amanhã. E aí, gente, sextou mais um dia aqui no nosso vloguinho capilar. Hoje eu fui de manhã pra academia, né? E aí, lembra que eu falei antes pra vocês que eu ia ter que lavar o cabelo de novo? Pois é, tive que lavar, gente. Porque como que eu ia passar o final de semana com o cabelo suado, né? Não dá. Aí, antes de eu ir treinar, eu passei um tônico. Eu passei esse aqui, gota de alho. Ele é da Monoforte. Mas eu sempre vou intercalando. Eu gosto de usar receita caseira também. Aí, como eu fiz o tratamento ontem, hoje eu não fiz nenhuma hidratação. Eu só lavei com shampoo e condicionador mesmo. Aí eu usei esse aqui, ó. É esquadrão do brilho. Ele dá muito brilho. Não sei se vocês vão conseguir ver. E aí, depois, passei a Poupa em Creme de Murumuru da Haskell. E é isso. Aí, depois eu finalizei meu cabelo, sequei, pranchei. E tô aqui, gente, com o cabelo mara. Amanhã eu não faço nada no meu cabelo. Nada, nada. Por decreto. Nossa. Gente, a Isa tá aqui comigo. Quase caiu a xícara. Mas não caiu, quase. Ela conseguiu pegar a tempo. E aí, é isso. Então, eu fiz chapinha, né? Eu faço chapinha, assim, secador, pelo menos não. No máximo, umas duas vezes por semana. E é isso, gente. Então, amanhã eu volto aqui pra gente empapear. Beijo. Até amanhã. Sábado. Gente, falei pra vocês que esse vlog, ele ia ser bem real, né? Falei pra vocês. Acabei de acordar sábado hoje. E eu não tô na minha casa. Eu não dormi em casa. Aí, o que eu faço? Eu só desembaracei o meu cabelo. Fui dando uma penteadinha, assim, com a escova. Essa noite, eu também não dormi de toca de cetim. Então, acaba que embaraça um pouquinho mais, né? E aí, depois, eu apliquei um pouquinho, dividi o cabelo, assim, em duas partes. E apliquei um pouquinho de óleo. Só pra dar uma hidratada, uma nutrida. E aí, olha o jeito que fica, ó. Só pra, né? Ficar, assim, mais brilhante. É brilhante. Eu gosto de passar o olhinho. Olhos, assim, são grandes aliados, sabe? Sempre que teu cabelo estiver, assim, seco, frisado. Vem, passa um olhinho levinho que ele dá aquela revitalizada. E é isso, gente. Agora eu vou lá. Tenho algumas coisas pra resolver. Amanhã, que é domingo, eu volto aqui. Beijo. Oi, gente. Segundo. Hoje é segunda-feira. Ontem eu não fiz nada no meu cabelo. Nada. Final de semana passei na preguiça. Por isso que eu não gravei pra vocês. Então, hoje eu tô aqui. E assim, gente. Quando foi pra eu pensar, assim, quando eu pensei em gravar esse vlog, esse vídeo pra vocês. Eu pensei que eu queria gravar o mais real possível. Sem se preocupar com a minha pele, se eu tava de maquiagem ou não. Com o cenário, se tá bagunçado ou não. Se a iluminação tá boa ou não. Tipo, muito natural pra vocês saberem realmente. O que que eu faço no meu cabelo no dia a dia. Tem semanas que eu mudo totalmente os tratamentos. Que eu faço coisas diferentes. Tem semana que eu consigo seguir direitinho. Tem semana que eu não tenho muito tempo. E assim eu vou levando, sabe? O importante, a dica que eu dou pra vocês é pelo menos cuidar, assim, fazer um tratamento mais profundo. Uma vez por semana. É evitar fontes de calor. Essas dicas, né? Que todo mundo sabe. Cuidar do meu cabelo, assim, é uma terapia. Eu gosto muito, assim, parar, passar um produto e tal. Aí, o que que eu vou fazer? Hoje, antes de dormir, agora são meia noite em ponto. Em ponto. Eu vou dar uma desembaraçada aqui no meu cabelo. E amanhã, bem de manhãzinha, assim, na hora que eu acordar, eu vou ir treinar. Então, na hora que eu voltar, eu vou dar uma última lavada nele. E vai ser o último dia do nosso vlog, né? Vai ter completado uma semana. Então, ó, dei uma desembaraçadinha nele. Vou pegar agora um tônico. Eu vou deixar esse tônico agindo no meu couro cabeludo até amanhã, depois que eu treinar. Passo tudo aqui e vou massagear bem. Bom, gente, agora que eu massageei muito bem, eu vou pegar um pouquinho desse óleo aqui. Esse é um produto que tem óleo de rícino na composição, óleo de rícino, vitamina A. E aí, eu vou passar só nas pontas, assim, ó. Ele vai deixar meu cabelo bem mais oleoso. Mas, como amanhã de manhã eu já vou lavar, então não tem problema. É como se fosse uma umectação. Só que eu não vou encharcar tanto o cabelo, sabe? Eu vou passar mais um... mais por cima, assim. Mais pra questão do frizz mesmo. Prontinho, gente. Passei o óleo, passei o tônico. Vou colocar aqui, ó, uma xuxinha só pra dar uma prendida no meu cabelo pra não ficar batendo em tudo. E é isso. Agora eu vou dormir e amanhã volto aqui pro nosso último dia. Glória a Deus. Até amanhã. Último dia do nosso vlog capilar. Graças a Deus. E hoje, gente, estou aqui já arrumadinha pra gravar. Hoje eu deveria ter feito um tratamento no meu cabelo. Mas não deu tempo. E como eu falei ontem pra vocês, eu queria gravar esse vídeo o mais real, assim, possível. Pra mostrar pra vocês que nem sempre eu tenho tempo pra fazer hidratação, receita caseira. Essa semana eu acho que eu fiz receita caseira uma vez só. Enfim. E eu gosto, sabe? Eu falei pra vocês, eu gosto de tirar um tempinho, passar máscara no meu cabelo. Mas janeiro é um mês, assim, que é um pouquinho mais corrido, né? Início do ano, muito conteúdo, enfim. Não vou ficar desabafando, não. Mas eu não consegui hidratar. Aí, o que eu faço quando... Tem uma dica aí pra vocês. O que eu faço quando eu não vou ter tempo de cuidar do meu cabelo? Eu gosto de lavar com shampoo e condicionador mais hidratante. Pra eu ter aquele resultado de máscara, assim, no meu cabelo. Aí, nesse último dia desse vlog, eu usei essa duplinha aqui, ó. Que eu já fiz resenha pra vocês no canal. É da marca Rapunzel. E é uma linha que eu gosto muito, porque ela tem o Panthenol. E o meu cabelo, gente, dá super certo com o Panthenol, assim. É um ativo muito hidratante, sabe? Então, tudo que tem Panthenol, assim, o meu cabelo ama. E é isso. Aí, depois a gente aplicou um protetor térmico. Eu apliquei uma polpa em creme da Haskell. E finalizamos o cabelo. A Isa finalizou pra mim com secador e chapinha, né? Porque hoje, como eu vou gravar, tal. Tem que estar com o cabelo mais arrumadinho. Mas é isso, então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de passar essa semana aí junto comigo. Eu queria trazer esse vídeo, assim, mais real pra vocês. Pra vocês realmente verem como que funciona. E é isso, então. Não esquece do like. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau. Tchau.